9 de agosto de 2014, agora são quase 2 horas da tarde e nós estamos indo para o evento Salvem a Represa Billings e o Parque Linear em Pedreira, na estrada do Alvarenga 3000 Mais um ato em defesa dos vários parques ameaçados de São Paulo Pelo avanço da especulação imobiliária e pela omissão do poder público E nós estamos aqui ao nosso lado, Fátima Régia Fala aí Fátima, dá o seu recado aqui, fala lá o que você tem que falar Qual a importância do parque? É... o parque ecológico Isso, é o parque dos búfalos, Fátima Régia É muito importante esse parque para a comunidade, Fátima? Sim, muito, muito, é o que nós estamos precisando E você vai estar hoje nessa festa lá? Sim, com certeza, só participando Só vai passar em casa, deixar suas coisas lá e já vai chegar junto? Sim Então tá bom, essa é a Fátima Régia, junto com o Wesley Várias lideranças, artistas e colaboradores estarão reunidos hoje Haverá também apresentação de funk, de rap, pode chegar Você também é nosso convidado E nós aqui do Organiz Movimento Constelação Amigos e Amigas Aliados e Aliadas do Parque Augusta Sem Prédios A Inaê está aqui, a Inaê Oi Fala aí, Inaê, dá o seu recado, sua mensagem Ah, eu quero verde, pássaros cantando, borboleta dançando Eu não aguento mais o cinza Muito bem, chega de cinza e agora paulão Verde é necessário e importante para o nosso pulmão E a dona Ana Dulce, pita, essa mulher não para, dona Ana Nós estamos aqui para defender mais esse parque Contra a especulação imobiliária que está afogando a nossa cidade É isso aí, o plano diretor foi aprovado, um bom plano Nós temos muitas ciclovias sendo criadas em São Paulo Parabéns, um golaço do prefeito Fernando Haddad Corredores de ônibus também Mas os parques são prioridade também, prefeito Fernando Haddad E cadê a água, gente? Por que que não chove nesse estado? O governador Geraldo Alckmin deveria decretar o racionamento Aliás, já está tendo racionamento em São Paulo E nós temos que ter realmente coragem de dizer a verdade Se não tiver parques, não vai ter água A revolução somos nós Éber, dá um tempinho aqui só para a gente abrir o estandarte, éber Aqui, éber, olha só que maravilha Perca tempo, ganhe espaço Esse aqui é o símbolo da cidade lúdica O ponto de interrogação Parque Augusta sem prédios, já Parque dos Búfalos Parque da Vila Ema Parque da Moca Teatro Oficina Viva o parque Burle Marques Parque do Morro Querozene Parque do Peruche Viva os parques A revolução somos nós Não é por 20 centavos, são nossos direitos Kota na inscrição ou watercolor Kota na inscrição Que a ribe